O Fluminense começa a temporada com empate diante do Volta Redonda, mas também com muitas dificuldades, né? Com os jogadores aí que chegaram, não foram inscritos e o Diniz tendo que mexer no time. Como é que tá a cabeça da galera aí com essas dificuldades? Como é que tá a preparação pro desafio de amanhã contra o americano? Boa tarde a todos. Ó, a cabeça do pessoal tá bem boa, tranquila. A gente vem trabalhando forte a pré-temporada toda e se preparando bem pra que a gente possa fazer uma temporada bem boa. Uma temporada excelente com bastante vitórias e é isso que a gente busca sempre, né? E você agora vai atuar provavelmente ao lado de Matheus Ferraz, uma vez que o Digão ainda tá lesionado. Como é que é pra você agora formar uma nova dupla de zaga com o jogador e como é que é o Matheus Ferraz no dia a dia aqui com a galera, com a experiência dele? O que ele pode somar pra vocês aí? Ah, é uma dupla nova, porém Matheus Ferraz é bem experiente, né? Já teve várias rodagens em vários clubes. É um excelente jogador. No dia a dia a gente se dá muito bem, troca conversa um com o outro e tudo. Mas não vejo muita diferença não. Sei que ele entrando ali ou o outro entrando vai dar conta do recado do mesmo jeito. Beleza, cara. Boa tarde, Leonardo. Entrando um pouquinho na história dos não relacionados, na questão de lesões. É um começo de temporada. A expectativa sempre clara, acho que entre os jogadores, entre comissão técnica, é contar com todo mundo. Quanta falta tá fazendo, principalmente jogadores não relacionados, porque o Fernando Diniz vem montando uma equipe desde o começo da primeira temporada. Teve que mudar pro primeiro jogo. Pouco tempo pra treinar pro segundo jogo. Quanta diferença, quanta falta faz esses jogadores não relacionados não estarem aptos pra jogar esse jogo contra o americano? Ah, tô pra te dizer que falta faz bastante, mas cada um tem sua característica, né? Cada um tem seu jeito, sua maneira de jogar. Podemos dizer que um atacante pode ser tanto mais pesado pra poder girar e o outro mais rápido pra dar mais velocidade no jogo. São características diferentes, não tem como te dizer se faz falta ou não. Sei que cada um tá apto pra fazer a sua posição e a gente dá o melhor sempre em cada partida. Com a lesão do Digão, né? Você vai fazer a dupla de zaga com o Matheus Ferraz. Você tem 20 anos, né? Estreou ano passado, mas a gente pode dizer que você já é um experiente, né? Vai ser uma referência na equipe, principalmente nesse jogo contra o americano. Como é que você lida isso com tão pouca idade? Você que já tá titular há muito tempo, já tem aí quase 40 jogos com a Misa Fluminense. Como é que você lida com isso? Tem uma certa pressão? Já tá tranquilo? Não, pressão sempre tem, né? Mas a gente procura sempre lidar da melhor forma, da melhor maneira. Procura sempre estar de cabeça tranquila. Tem do lado companheiros bons, excelentes, que sempre apoiam, então faz com que fica mais fácil. Quanto tem de perda de você treinar a pré-temporada inteira fazendo dupla com o Digão e aí no primeiro jogo, nos primeiros minutos já, eles se machucassem. O quanto prejudica o entrosamento do time? É, o entrosamento que a gente tinha desde o ano passado já, né? Mas, como eu falei antes, tenho certeza que o Matheus Ferraz vai entrar ali, vai dar conta do recado. A gente vai se dar bem. A gente vem treinando forte, vem treinando bem, conversando bastante um com o outro pra se entrosar bem. Como é que tá sendo essa assimilação desse estilo de jogo do Diniz, de sair tocando desde a zaga? Você atuou como volante nas categorias de base e essa experiência como volante ajuda nisso? É uma tática totalmente diferente, né? A gente vê que pra sair tocando no toque de bola, como ele gosta, é uma maneira muito diferente de jogar. Mas a gente se adaptou bem, bem rápido. Primeira semana a gente pegou bastante coisa. Ele também é um ótimo treinador, ajuda bastante a gente, dá várias... Ajuda falando, dando toques pra gente como que faz e tal. Então a gente procura sempre prestar atenção no que ele fala e ficar cada vez melhor. E a terceira camisa do Fluminense Azul aí, o que você achou? Vi até que você saiu na... foi um dos modelos aí da camisa. Não, ficou uma camisa bem bonita. Eu gostei bastante. Eu, peculiarmente, gostei bastante. Achei uma camisa que chama bastante atenção, né? Parece uma camisa bem forte mesmo. Gostei. Tudo bem, Bães. Maria Cláudia, você falou sobre a questão dos jogadores não estarem fazendo falta, cada um tem uma característica, mas no primeiro jogo, por exemplo, né? Que vocês acabaram empatando no Maracanã. Vinha treinando com alguns jogadores que não foram inscritos, o Johnny Gonzalez, por exemplo. Nesse caso, né? Fez falta? A gente vinha treinando seguido, né? Pré-temporada toda a gente treinou com esse time e na hora soubemos que eles não poderiam jogar, mas a gente procurou sair da melhor forma possível no primeiro jogo, na primeira rodada do campeonato. Teve uma mudança de local, né? Nesse jogo contra o americano. Isso vai fazer um pouco de diferença para vocês? Já conhecem um pouco o estádio lá? Como é que está? Olha, até ia jogar no passado, primeira rodada lá, mas como nós tínhamos ido para fora da cup e não deu tempo, nunca fui lá, nunca joguei lá, mas acho que não muda nada, não interfere em nada. A gente vai lá para buscar a vitória mesmo, de qualquer forma. E, Bani, para finalizar a minha parte, a gente percebeu no jogo contra a Volta Redonda que a galera ficou muito incomodada enquanto estava perdendo, todo mundo mordendo muito, querendo buscar um resultado melhor. É esse o espírito? É essa a pegada do Fluminense para 2019? Ah, essa eu acho que sempre foi a característica, né? Desde que eu conheço o Fluminense, é uma camisa de muita pegada, muita raça, muita vontade. Então, eu acho que vai ser sempre assim daqui para frente, uma pegada de muita raça, sempre buscando a vitória em cada minuto, cada segundo. A última para a gente terminar aqui. Você começou o ano fazendo gol, né? Vai fazer mais um aí para garantir a vitória do Fluminense? Ah, fiz um ali, né? Dei a sorte. Conversei com o Pedro antes, dizendo de movimentação e tal, ele disse para ficar lá. Estou brincando, falei não. Mas, pô, a gente sempre procura ajudar a equipe, né? De qualquer forma, fazendo um gol milagroso ou não, mas vamos estar sempre ali na área tentando fazer alguma coisa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho